A paz de Deus aí a todos. Pessoal, mais uma aulinha aqui para vocês, tá certo? Uma aulinha de domingo. E agora vamos pintar aqui um mix de folha, né? Vários tipos de folhas. Eu, para brincar aqui com vocês e ensinar vocês outras tonalidades de folhas, outros formatos também de folhas, tá certo? A gente vai aí trabalhar, tá? Com algumas cores. Brincar aí com um pouco de cores, né? Folhas mais envelhecidas, folhas... outros tipos, outras versões de folha, tá certo? E vocês vão amar aí a aula, tá? Espero que vocês gostem bastante dessa aulinha com esse mix de folha, tá bom, gente? Ó, já vou preparando aqui um pincel que eu uso muito, gente. É esse aqui. Até aquele que eu trouxe lá de Alagoas. Tá aqui o cachorro que comeu aqui o pedaço dele. Que é um pincel chato. Número 10, gente. 10. Número 12 também é bom. Número 8 também é ótimo, tá? Número 8, 10 e 12 é o que a gente mais usa, tá certo? Eu fiz aqui esse mix de folhinha, tá? Seis tipos de folhas, pra gente trabalhar aí nessa aula de hoje, tá? Vamos pegando aqui as tintas e vamos já iniciar aí o nosso trabalho. Ó, vamos lá. Pessoal, também deixei aqui o pix, né? Como vocês sabem, tô aqui nessa luta fazendo o tratamento, tá? Hoje eu coloquei aí, postei o comprovante das duas últimas trocas de gesso, tá, gente? Cada semana, gente, cada troca de gesso, né? Como vocês viram aí, é 600 reais, gente. Toda quinta-feira, né? Então é uma batalha muito grande. E eu peço, né, a vocês aí, vocês que estão me ajudando, estão com a ajuda de Deus, estão sempre aí segurando a minha mão. Até agora, graças a Deus, não me abandonaram. Crio que seja Deus, né? Porque não é fácil, é um tratamento difícil. Tô fora da minha cidade, né, gente? Aqui tem aluguel, tem água, tem energia. Água não, eu não pago água. Tem energia. Aí vem também esse tratamento, né? O médico, que é caro. Vem a cirurgia depois que eu tirei esse gesso. E vem a medicação, né? Como o pessoal aí que ainda não viu. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar aqui a bagunça, gente. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês um pouquinho da bagunça, ó. Olha que bagunça que tá aqui. E é assim, gente. Eu coloco assim, ó, o pé aqui. Tá? Isso aqui é gesso até aqui em cima. O pior parte, né, como eu já mostrei pra vocês, é porque a gente não flexiona, gente. E essa parte ali do dedo do pé, como ele tá girando o pé, fica doendo muito, 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 muito. É uma dor insuportável, ó. Nessa parte ali do dedo, tá? Porque fica preso, fica machucando o dedão do pé. Mas, ó, tá vendo? Já dá pra ver grande diferença, né? E eu fiz, até agora, quatro trocas de gesso, tá, gente? Quatro. A quinta troca, né, de quinze. É quinta-feira agora, né, gente? Aí cada quinta é seiscentos reais. Por isso que eu peço, tá, gente? A cada pessoa, né, que puder doar. E cada aula um real, né? E eu também tô retribuindo a vocês com aulas. Aulas bem explicadas. Aulas de todo o meu coração, tá, gente? Faço com o maior carinho. Explico perfeitamente aí pra vocês. Pra que vocês aprendam também. Então, é uma reciprocidade, né? Vocês tão me ajudando com um real, dois. Não precisa ser muito, né, gente? Que eu sei que tá difícil para todos nós. Né, eu também não iria pedir, né? Se a pessoa também não precisasse, né, gente? Amém, gente? É, o que acontece... Gente, é que eu tô fazendo um tratamento nos pés, né? De pé torto com gente. Porque eu nasci com os pés virados. Tá, Ivone? Eu nasci com o pé assim, torto. Pé torto com gente, tá? Depois só vê aí no Google. Que vocês vão ver como é uma deficiência, né? Que a gente nasce com os pés virados. Impossibilita de usar sapatos. Né, bastante coisa. A gente sente muita dor. Isso agora, né? Como eu nasci no sítio, no interior. Aí tem essa questão cultural, né? Social, aliás. Que a gente não tem essa informação. Não tem acesso ao SUS, né? Que eu sou lá de Alagoas. Aí só agora, depois, em 2019, até 2018, não tinha tratamento para adultos, gente. Tá? Não tinha. Então, eu... Em 2020, eu pesquisando. Deus me mostrou esse médico aqui em Brasília. O doutor Davi Ragi. Tá? Aqui da clínica Ortopectus. Que faz esse método de Ponset. E depois faz uma cirurgia atrás dos pés. Tá? Então, eu vim. Né? Vim para Brasília. Saí de Alagoas. Vim para Brasília. E tô fazendo esse tratamento, né? Vocês estão aí me acompanhando. Tá tudo no meu canal, gente. Pintando com alegria. Tá o passo a passo. Tá? Como é que ele vai virando o pé. Tá tirando o gesso. Que a cada 15 dias ele troca esse gesso. Tá bom? Gratidão, Jerusa. Deus abençoe, filha. Pouco com Deus é muito. Então, é um tratamento muito agressivo, gente. Muito agressivo mesmo. Agressivo mesmo. Achei até pior mesmo que uma cirurgia. Porque é como se o pé da pessoa tivesse chumbado no cimento. Né? Aquela agonia, coceira. Mas aí a gente se pega com Deus, né? Já consegui fazer quatro trocas de gesso. Quinta-feira é a quinta. E aos poucos ele vai voltando. Ou... Eu não sei bem. Eu acho que é de nascença, né? Eu não sei bem. Porque como é congento, então a pessoa já nasce com ele. Né? Eu não tive, não, essas doenças, assim, de infância. Mas ele nasceu, assim, totalmente virado, né? Os dois pés. Aí agora, graças a Deus, já tá bem melhor, gente. Eu mostrei o antes e o depois aí. Já tá bem mais virado. Já tá pegando a palma do pé no chão. Tá? E ele vai virando aos poucos, né? Eu vou usando a técnica, o método de pão sete. E vai virando o pé. Aí depois ele faz uma cirurgiazinha atrás. A cirurgia é até menos, tá, gente? Que é esse aqui. Mas é bastante difícil, né? Você que nunca andou de cadeira de roda, passar a usar a cadeira de roda. Até a cadeira de roda, gente. Aqui é setenta reais a cada quinze dias. Tudo aqui é caro. É alugado. Tá? É por isso que eu tô pedindo aqui, ó, gente. Quem puder, dou aí um real, dois. O que puder, tá, gente? Deus abençoe. Vou abusar vocês durante esse período do tratamento, tá, gente? Mas eu também tô fazendo muitas aulas pra tentar recompensar um pouquinho do que vocês estão fazendo por mim. Eu sei que não vai pagar o que vocês estão fazendo, só Deus. Mas é a forma que eu achei de tá mais perto de vocês, de tá ajudando também. Vamos lá. Gente, folha seca. Vamos começar pelas secas. Gente, folha seca. Se você vai fazer folha seca, puxa pra os tons secos. É siena. Eu vou ensinar pra você fazer um agora bem fácil, tá? Conversei muito aí, gente. Mas é bom, né, também, a gente, às vezes eu fico aqui, me sinto um pouco só e procuro sempre tá fazendo live e conversando aí com vocês. Gente, é uma forma também de esquecer até as dores. Ó, vamos fazer essa seca? Vamos. Preenche com siena natural. Siena natural. Gente, mesmo depois do tratamento, tanto aqui, quanto no meu canal, Pintando com Alegria, vai ter muita aula para vocês, tá? Não pense que eu vou abandonar vocês jamais, tá? Vai ter aula aqui, tem aula lá no meu canal, pessoal. Quando vocês sempre estejam dando uma olhadinha lá no meu canal, pinta, sai no YouTube, Pintando com Alegria. Lá tem mais de 500 aulas. Então, sempre vão lá, ó, quero assistir uma aula de melancia, quero tirar uma dúvida, vai lá que tem muita aula. Ó, folhinha seca. Gente, preenche ela normal e aí você vai trabalhar com os tons secos, né? Vou pegar aqui para envelhecer algo. Para envelhecer algo, ó. Se você quiser brincar um pouquinho, lá, professor, a folha ela não seca toda. Então, você pode também dar umas mixagens, né? Fazer um degradêzinho com um pouquinho de verde, ó. Você pode vir aqui, ó. Vamos dar uma mescladinha aqui de um lado, ó. Tá vendo, gente? Se você pode usar a sua criatividade, ó. Dá aqui uma mesclagem, ó, para ela não ficar totalmente seca. Vamos botar um pouquinho aqui no bico também, ó. Tá? Faz aqui um biquinho. Pega um pincel fininho aí, ó. Trabalha aí, eu vou dar umas mesclagenzinhas nela, ó. Com verde oliva. Tá, ó. Dei aqui uma mesclagenzinha. Para ela ficar um pouquinho verde. E aí, eu vou secar ela. Quando você quer envelhecer alguma coisa, usa sempre sépia. Tá? Qualquer objeto que você quer deixar aspecto de velho, você usa o sépia. Vamos aqui com o sépia, ó. Pega aqui, ó. E eu venho fazer algumas partezinhas dela e jogo para dentro, gente, ó. Dá essa varrida, essa limpada. Aí você sempre assolha, sempre, gente. Eu gosto muito de abrir ela aqui no meio, ó. Pega aqui o sépia, ó. E joga aqui um pouquinho, ó. Para cima, tá, ó. Com leveza, ó. Joga aqui para cima. Ficou velha? Ficou, né? Aquilo envelhecida, aquilo seca, né? E aí, você dá um pontinho de luz. Aonde, gente? Aí você vai olhar onde você não trabalhou com sombra. Aonde a gente não aplicou sombra aqui, ó. Desse lado, tá? Vem daqui meio amarelo, ó. E aqui também. Então, eu pego aí. Pode ser um pouquinho do amarelo canário, ó. Pode iluminar com o amarelo canário, com o marfim. Ou com o branco. Até o branco, ó. A gente vem aqui, arrancou o amarelo canário aqui um pouquinho, ó. Só para dar aqui um toque de luz também, né? Dá uma vida aí, ó. Na nossa folhinha. Pega o amarelo canário, ó. Devagarzinho. Joga aqui, ó. Voltando. Limpando, ó. Voltando. Para dar esses efeitos na folha, né? Essa leveza. E eu venho aqui, onde eu não toquei, ó. Puxo para dentro, gente. Uns pontinhos. Se você quiser dar também aqui um pontinho, gente, ó. Você pode ir aí trabalhando, gente. A folha. A folha tem esses nuances. E ela fica aí velha. Né? Envelhecida. Ó. Gostaram? Vamos fazer uma colorida. Vamos fazer uma brincadeira aqui de folha colorida, daquelas que a gente gosta, né, ó. Vou ensinar uma bem viva, que eu sei que vocês amam folhas vibrantes. Gente, ó. Deixa eu pegar aqui, cadê, gente, pessoal? Pegar o rosa e o carmim. Rosa pink ou rosa chá. Ó. Preencho aqui. Ó, gente. Essa primeira base, você pode preencher ela, tá? Amém, meus irmãos? Preenche ela aqui. Gente, compartilha aí. Curte aí também. Isso também nos ajuda, tá, pessoal? Ó. Preencho ela. Primeira parte. Ó. E eu vou ensinar ela aqui de outra forminha. Fácil também, ó. Vou pegar uma esquinha do branco. Ó. Ó, nasceu com o pé torto, com o gênito. Ó, Carla. Pois é, Carla. Lá na clínica que eu faço, tem criança. Ah, isso a criança, assim. É. É verdade. Meu filho fez a cirurgia com cinco meses. Ô, Carla. É bem mais fácil, né? Quando é criança. Bem mais simples, né, gente? Mas aí tem essa questão social, né? Que às vezes a pessoa não tem condições. E acaba não tendo também acesso à informação. E vai passando o tempo. E a gente acaba ficando adulto. E não conserta os pés, né? Aí quando chega na fase adulto fica desesperado. Porque não pode usar um sapato. Né? Muitas dificuldades, né, gente? Muita dificuldade mesmo. Ó, pega um pouquinho do branco. Vou clarear aqui um pouquinho mais, ó. Clareando aqui para um lado. Clareando aqui para o outro. Tá, ó. Um pouquinho de branco. Passa aqui também no meio. Sempre divida a folha ao meio, gente. Ela tem duas bandas, né, a Sônia? Duas partes. E agora eu vou queimar ela, as pontas dela. Dar uma vida nela. Uma folha rosa. Tá? Vamos lá. Folhinha rosa você pega o púrpuro ou o carmin. Posso fazer folha colorida? Pode e deve fazer, gente. Dá alegria. Pintura é... Pintura é vida, né? A gente tem que pintar a cor. Pintar a cor que a gente gosta. Ó. Pego aqui. E eu venho e jogo o excesso para dentro, ó. Pego aqui e vou dando esse efeito. Jogando para dentro. Pego aqui e jogo para dentro. Olha que coisa linda, gente. Venho do outro lado também, ó. Faço as vírgulas e você joga limpa para dentro, ó. Com leveza. Limpo aqui elas para dentro. Vou limpando. Aí, gente, você pode usar o zero, zero. Para fazer os nuances do meio. Aqueles talinhos que eu não sei como é o nome. Se vocês souberem aí, me diga, do meio, gente. Ó, eu vou pegar um pincel fininho, tá? E eu venho aqui, ó. No meio. Você pode fazer também alguns, ó, talinhos assim. Tá, ó. Que belezura. Um tipo de folha, outro tipo. Vamos fazer agora aquela folha principal. Gostaram, gente? Ó, gente. Outra combinação perfeita. Verde-oliva. Ou verde-oliva, isso. E verde-pistache. O oliva só combina com pistache. Isso é nervura. Obrigado, Silvia. Um abraço aí, tá, Silvia? Deus te abençoe, filha. Boa tarde, gente. O pessoal que tá chegando aí. Vamos para essa aula maravilhosa. Ó, gente. Vamos fazer essa, né, ó. Gente, gratidão aí. O pessoal que tá doando, tá? Tá doando. Pode ser qualquer valor, gente, tá? Pode ser um real, dois, cinquenta centavos. Qualquer quantia, gente. O pouco com Deus é muito, tá bom? Tá aqui o Pix, ó. O pessoal aí que se sentir de ajudar, né, nesse tratamento. Falta muito, gente. Falta onze trocas de gesso. Mas a gente, com fé em Deus, tudo a gente vence, né? Quem espera no Senhor nunca é decepcionado. Tudo é no tempo dele, né? Mais longe eu já vi, né? Fiquei trinta e três anos. E hoje eu já tô vendo a vitória bem pertinho. Ó. Vamos lá. Eu vou ensinar vocês a dobrar daquela forma fácil. Mas, também, se você quiser, gente, você pode chegar embaixo da dobra, ó. Colocar um pouquinho de sombra, ó. Embaixo da dobra, um pouquinho de sombra. Você pode chegar aqui também. Eu vou ensinar dois tipos. Você chega aqui nas costas da dobradura. Coloca um pouquinho de sombra. Tá certo? E aí você vem aqui, ó. Pode pegar aqui essa parte, né, ó. Faz aqui. Joga para dentro. Ó, gente. Que simples, olha, né? Com verde, oliva. Vou pegar aqui, linha do meio. Vou jogar, ó. Algumas ripadinhas assim para lá. Aí eu pego o meu branco. Vou com o branco. Tinta na pontinha do meu pincel. Mesmo pincel. Vim aqui na ponta e viro. Para a minha folhinha ficar dobradinha. Venho aqui desse lado, ó. E jogo para dentro. Jogo para dentro. Faço as voltinhas. Jogando aqui, ó. Para dentro. Super fácil. Tinta na pontinha do meu pincel. Passo aqui embaixo da linha. E puxo voltando, gente, ó. Puxo aqui. Voltando. Desse lado. Outro tipo de folha. Vou fazer uma que vocês gostaram muito. Tá? Essa aqui, ó. Esse tipo aqui, ó. Cinza lunar e cinza onyx. Cinza lunar e onyx. Preenche com lunar. Cinza lunar e onyx. Cinza onyx. Pode até ser o preto, tá, gente? Posso até usar um pouquinho de preto, né? Essa folha aqui. Se eu quero uma folha mais escura. Vamos usar um pouquinho de preto, gente, né? Ela sair do convencional. Vamos, né, ó. Passei a base de cinza. Vamos usar o preto. Oi, Inês. Inês, estou na luta. Já fiz quatro trocas de gesso. Inês perguntando como vai o meu tratamento. Fiz quatro trocas de gesso. Essa última foi muito dolorosa, né? Senti dor até hoje. Senti quase não dormir. Mas está indo, graças a Deus. O pé já está um resultado muito incrível, tá, gente? E vou para a quinta troca na quinta-feira. É toda quinta, tá, gente? Ó, vou pegar aqui o preto. Porque eu estou trabalhando com a cor cinza. Vamos ver se está certo. Se não der certo, vocês estão vendo ao vivo. Linha do meio. Jesus. E eu venho aqui, ó. Eu tenho de diluir um pouco o preto com o cinza, gente. Ó, você vem fazendo essas vírgulas, tá, ó. Essas vírgulas. E vou queimar do outro lado. Eu quero ela mais queimadinha. Pode pegar um pincel menor, gente, ó. Ó, e volta aqui as minhas vírgulas. Ó, seguindo aí. Com o preto. Ou cinza onyx. É a primeira vez que estou usando o preto em folha. E fica bonito, né, gente? Passa mais um pouquinho aqui. Faço aí essas aberturinhas. Gratidão, gente. Deus abençoe. Aí pego o branco. Um pouquinho do branquinho. Passo aqui. E você vai subir as vírgulas, ó. Subo aqui um pouquinho. Entre elas aqui, ó. Você sobe. E olha que lindo, gente. Já pintaram folha com preto? Ó, volto aqui seguindo o meu risco, ó. Tá vendo? Ó, jogo para dentro. Jogo aqui para dentro. Entre as vírgulas, ó. Ó, gente. Com o preto. Ficou bonito? Viram aí que dá para pintar folha com preto também? Vamos pintar de outra cor. Ó. Amarelo, canário. Cadmio. Vamos pintar aquela básica. Amarelo, cadmio. Então, gente. Vou ser aí um mix de folha, né? Qualquer cor você pode pintar. Ó. Vamos usar aquela básica. Linha do meio. Joga para cima. Sempre você vai abrir ela assim, tá? É mais fácil para você aprender aí folha. Para cima. De cima para baixo. De cima para baixo. Joga excesso para dentro, ó. E aí você pode usar um tom de sombra. Tá certo? Você pode escurecer com siena. Um tom mais escuro, ó. Eu volto aqui também. No mesmo parte, ó. Siena natural. Para dar uma cor mais de ouro. Uma folha amarela linda, ó. E eu volto aqui. Pego aqui, ó. Volto. Fazendo aqui. Esse contorno, né? Dando essa vida, ó. E jogo para dentro. Pego aí o marfim. Ou você pode ir com o canário. Vamos com o canário. Pego aqui o canário. Ó. Deixa eu tirar aqui esse cabelo. Olha, gente. Que linda. E para dentro. Olha aí. Amarela. Linda, né, gente? Esse mix de folha. Gratidão, gente. Mais de 500 pessoas ao vivo. Gente, quem puder aí, tá? Quem estiver assistindo o vídeo. É que se sentir que tá vendo aí a minha luta. Tá vendo aí essa batalha que eu tô passando. Essa dificuldade. Dou aí um real, gente. No Pix. Hoje em dia quase todo mundo tem Pix. Um real. Pode pedir ao seu filho. A sua família. Pra tá me ajudando aí nesse tratamento. Tá bom? Que como vocês estão vendo. Eu irei retribuir sempre. Com aulas aqui pra vocês. Aulas maravilhosas. Tá? Com muito amor e carinho. As minhas aulas. Que vocês vão aprender realmente. Tá bom? Vamos lá. Gente, e aí? Que cor eu faço essa outra? Já fiz toda. Vamos fazer mais verde, né? Uma bem mais verde aí. Ó, gente. Uma combinação que eu gosto. Deixa eu ensinar pra vocês. Que é uma folha que eu uso muito no Natal. Vou finalizar com ela. Ó. Folha pra Natal. Amarelo. Amarelo canário. E essa cor que é verde. A combinação é perfeita, ó. Linha do meio. Linha do meio. Com verde bandeira. E vamos jogar para aquele lado, ó. Sai jogando, ó. Pincel assim de lado. A gente sai jogando, ó. Ripando. Deixando ripadinha, ó. Ripadinha jogando. E a gente vai voltar fazendo aquelas vírgulas também, ó. Pega o de baixo. Tá, ó. E venho ripando, ó. Fazer bem ripadinho pra ficar parecendo aquelas folhas de Natal, ó. Ripando. Ó. Jogando para dentro. Ripando. Jogando para dentro. Venho aqui. E eu vou ensinar outra dobradinha a vocês, tá, ó. Já deu uma envergada aqui no bico. Vou ensinar vocês. Dobrar ela. Olha lá. Tá certo? E agora, gente. Olha como casa bem essas cores. Ó. Limpo o pincel. Amarelo canário. Eu pego aqui, linha do meio. Eu amo esse casamento pra folhas Natalina, tá, gente? Ó. E você volta, né, ó. Aqui. Volto do outro lado fazendo o mesmo processo. Jogando. Essa jogadinha que eu falo sempre é muito importante, ó. Jogando para dar leveza, gente. Olha aí o nosso mixer de folhas. Já vou postar ela no YouTube, tá? Quando eu finalizo aqui, gente, eu sempre jogo lá no YouTube a aula, tá, gente? Lá tem aula. Tá lotado de aula. Como diz o ditado. Tá cheio de aula. Gente, 550 pessoas ao vivo interagindo aí. Pessoal, tá aí o mixes de aula. Tá? Gostaram? Preta, folhinha preta. Eu gostei do preto, gente. Primeira vez que eu faço aqui. Tá bom, gente? Muito obrigado. Não esquece de ajudar também quem puder, tá? Quem puder aí. Pode ser qualquer quantia. Fiquem todos na santa paz de Deus. Orem a Deus por mim também, tá? Que ajuda muito a oração, né? É o que vem, tem me sustentado até aqui. Que Deus abençoe a todos. Tenham um final de semana abençoado. Que abençoe a família de vocês. O lar também de vocês. Traga muita paz, tá? E felicidade para todos vocês. Tá bom? Um abraço no coração. Fiquem todos na santa paz de Deus.